Olá amigos do nosso canal Questione-se, tudo bem? Hoje eu tô gravando aqui meio que no improviso, tá bom? Nessas viagens acaba complicando um pouquinho. Mas eu quero trazer pra vocês a minha visão sobre o que é que tá acontecendo com o nosso Brasil. Sim, o Brasil está em guerra contra Israel. Mas é o povo brasileiro? Lógico que não. É esse desgoverno que está aí, colocado aí, né? E está causando tudo isso, mas é tudo friamente calculado. E é o que eu quero explicar pra vocês. E quem me acompanha já há um bom tempo, eu vou voltar lá atrás, por exemplo, até na eleição americana, eu já cantava a bola do que ia acontecer no Brasil. E eu vou relembrar aqui alguns fatos, porque hoje alguns passos estão sendo concretizados. Mas como é que o Brasil... Porque é o governo. O governo, né, para o mundo representa o povo, né? Mas o povo não tá de acordo, a grande maioria esmagadora, né? Por que o Brasil está em guerra com Israel? Gente, uma guerra, ela tem várias frentes de batalha. Ela tem a informação, desinformação, tem a espionagem, né? Tem a força política sendo colocada, né? Tem todas as frentes. O Brasil, ele vem atuando como? Bom, enviou dinheiro agora pra aquela agência da ONU, que é em ajuda aos palestinos, e que ficou comprovado que até mesmo membros da agência participaram do ato de terrorismo contra Israel, aquele massacre no dia 7 de outubro. Tem um vídeo agora mostrando um desses caras atuando, pegando um corpo que tiraram a vida, colocando dentro do carro, e o cara funcionário desta agência da ONU com fuzil na mão. E é pra este lugar que o Brasil enviou ajuda, né? Pois é. E aí, né, falam que é para... Não, é para o povo e tal. É a mesma coisa do dinheiro que é enviado, os mantimentos, cai na mão de quem? Do Hamas. E o Brasil está do lado desses caras. O Brasil, né, Lula, o que ele fez? Condenou Israel, disse que eles são como os nazistas, né? Praticou o puro... Não, puro não, né? Mas praticou o maligno antissemitismo, tá certo? E desonrou a memória de mais de 6 milhões de judeus que foram mortos no Holocausto. Olha que papel que o Brasil está se prestando hoje. Isso é vergonhoso. Pela primeira vez na história, um presidente é declarado persona non grata. O que isso quer dizer? Resumo do resumo. Você não é bem-vindo no nosso país. Aqui você não entra. Olha só, gente. Bom, vamos na tela e nós vamos falar muito mais sobre isso. Peço o teu like, a sua inscrição aqui no canal e que ative as notificações, tá bom? Gente, para muitos que perguntaram, que não acompanharam, aconteceu nesse sábado aquela rifa de 5 mil reais. Lembra? Fizemos ao vivo no Instagram lá o... Revelamos o vencedor, né, com o número sorteado. E foi o Maxwell Duarte. Um grande abraço, meu amigo. Inclusive, foi muito engraçado. Porque a gente chamou ele ao vivo e ele é motorista de ônibus, gente. Trabalhador. Um cara que segue aqui o canal já há muito tempo, tá bom? E está lá no meu Instagram a prova. Nós fizemos lá ao vivo. Chamamos ele, fizemos o pagamento, tá bom? Então, tudo dentro dos conformes, tudo certinho. Muito obrigado a todos que participaram. Uma pena, né, que apenas um tem que ganhar. Mas é aquilo. Com o número, olha aí. O Maxwell, com o número, ganhou 5 mil reais no Pix. Bom, mas agora você pode ganhar 7 mil reais. Isso mesmo. A nossa próxima rifa, 7 mil reais no Pix. Primeiro link na descrição. Você pode participar hoje, tá bom? Você entrou no link, gente. Você vai vir pra cá rapidinho aqui, tá? Você vai vir pra cá. E aí, é só você rolar pra baixo depois de clicar no adquira já aqui. Ou já vai direto pra página. E você escolher quantos números você deseja. Lembrando que tem um número mínimo ali pra você participar, tá bom? E aí, você tem as chances. Agora é o quê? 15 centavos o número, gente. Então, você vem aqui, ó. Você vai escolher qual o número mínimo. 30 números. 4,50. Então, com 4,50, você pode ganhar 7 mil reais a nossa próxima rifa. Combinado? Bom, gente. O próprio Bricks, né? Ele divulgou na sua página oficial da Rede X o seguinte. Brasil finaliza todas as suas relações diplomáticas com o Israel. Esse era o objetivo. Presidente Lula chamou de volta o seu embaixador de Israel. Gente, olha só a que ponto nós chegamos. A que ponto? Eu me lembro que no ano de 2018, eu fui pra Israel. Já fui algumas vezes nessa terra. E lá em 2018, eu tive o prazer de conhecer um guia turístico lá. E ele, em um vídeo que viralizou o Brasil inteiro, ele me disse o seguinte. Lula aqui não pisa mais. Isso eu garanto. E ele estava correto. Desde aquela época, as pessoas de Israel não gostam de Lula. E desde lá, ele só não é oficialmente. Mas ele já é uma persona não grata. Por quê? O que ele fez? Na sua visita na época, então, presidente lá atrás, se não me engano, na última presidência, ele foi em Israel. O que ele fez? Ele foi e colocou flores no túmulo de Yasser Arafat. Mas ele se recusou a colocar flores no túmulo de Theodor Herzl. Isso foi uma afronta ao povo de Israel, ao povo judeu. Por quê? Theodor Herzl significa o Estado de Israel nascer. Ele é considerado o pai do sionismo. E não de forma pejorativa, como muitos colocam. Ah, o sionismo. O que é o sionismo? É o mesmo de você que ama o Brasil e é patriota, defende o seu país, quer que ele exista, e que ele não seja finalizado, e não seja roubado, e não seja dominado por bandidos. O sionismo é isso. Patriotismo. Amor ao país e saber que Israel deve existir. Entendeu? Bom, aí tem toda uma distorção, tem toda uma manipulação aí com desinformação, com esquemas para colocar só de forma pejorativa. Por quê? Pessoas más existem em todos os lados. E existem os grandes banqueiros aí que tem o sangue judeu, mas não é judeu, né? Não é religioso e etc. Então eles colocam e pegam esses caras e colocam a pecha inteira no povo, generalizando. Não é assim, tá bom? Bom, então veja, após Lula comparar Israel à Alemanha nazista e a guerra de Israel contra os terroristas do Hamas com o holocausto, perpetrado pelos nazistas, que deixou seis de milhões de judeus mortos, o governo israelense declarou o Lula como persona não grata, né? Não esqueceremos e nem perdoaremos, escreveu o chanceler israelense lá no Twitter. Você tá vendo essa foto aqui? Isso tem acontecido muito. Isso não é fake news, não é desinformação. Isso tá no site oficial, você pode encontrar também nas redes oficiais das Forças de Defesa de Israel, você pode ver aqui uma suástica no braço de um dos capturados do Hamas, terrorista. Uma suástica, gente. O que isso significa? Você sabe muito bem, né? A quem apoia. Então veja, é desse lado aqui que hoje o governo brasileiro coloca o Brasil. É desse lado, é nesse eixo. Hoje se tivesse, por exemplo, uma guerra mundial, o Brasil estaria do lado, por exemplo, do Irã. Só pra você ter ideia, né? Esse lado, Irã, Rússia, China, Coreia do Norte. É esse lado que o Brasil estaria. Não que o outro seja mil maravilhas e etc, etc. Mas olha o lado que o Brasil está escolhendo. O Brasil sempre teve o quê? Tradicionalmente, aquela questão de não se meter. Não se meter, defender seus próprios interesses. Acabou. Mas agora, né? Tá dessa forma. Bom, um trecho aqui que viralizou da resposta de Netanyahu para Lula. Preste atenção. Hoje, o presidente do Brasil, ao comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista genocida, ao Holocausto, o presidente Silva desonrou a memória de seis milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o mais virulento antissemita. Ele deveria ter vergonha de si mesmo. Deveria ter vergonha de si mesmo. Você sabe que muitas vezes falamos sobre a história do antissemitismo e dizemos, como essas mentiras que foram lançadas contra o povo judeu, essas falsificações extraordinárias, essas diatribes inacreditáveis que não tinham base em fatos, como tantas pessoas puderam acreditar neles. Mas é exatamente isso que está acontecendo hoje no caso de Israel. Exatamente. O presidente do Brasil... A mesma coisa, né? Gente, nós estamos no tempo do fim, tá certo? O antissemitismo, o anticristianismo, ele tende a crescer cada vez mais e nós estamos vendo. Nós estamos presenciando a história que será contada no futuro disso aqui novamente acontecendo, tá? Então, nós estamos vivenciando a história. E pessoas como este senhor, né? Do Brasil, se levando para falar tais tipos de coisas. Veja, pessoal. Eu vi um vídeo recente aqui do próprio... Esse vídeo aqui do Faca. E foi algo que eu falo, gente. Olha, quem aqui do canal é minha testemunha e eu concordo aqui em gênero num grau com o Faca. Resumo aqui do resumo da minha visão. O que eu falei lá atrás, durante a própria... O que aconteceu na eleição do Trump, eu avisando sobre o Brasil, eu falava, o Lula é o único que o sistema pode inflar uma falsa popularidade. É ele que será colocado no páreo. Quando veio o Alckmin, eu falei, opa, tem algo nisso tudo aí. Tem algo. Porque não é à toa o Alckmin está se juntando a ele. É o preferidinho do outro lado, né? Tem os globalistas por trás, tem muita gente. O Lula não é bobo. Ele teve o apoio do Biden, da CIA, todos esses caras para poder voltar ao poder. E ele estava fazendo esse jogo duplo, agente duplo. Agradando globalistas, comunistas, agradando os Estados Unidos, Rússia e outros lados. E aí, em determinado momento, ele já começou a se bandear totalmente para o lado de quem? China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, todos esses caras. Hamas e etc. Seus aliados. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai ter muito tempo à frente do Brasil novamente. Ele sabe que ele foi usado. E sabe que, muito em breve, ele pode ser uma carta de novo fora do baralho. Porque esse é o jogo político. Então, você não deve temer o Lula, o Xande, mas sim quem está por trás. Quem comanda essas cartas no Brasil. Está certo? E veja, então, aqui no vídeo do Faca, ele fala até isso, que ele está se bandeando para o quê? Para poder tentar permanecer no poder. Então, esta é uma jogada que ele fez, arriscada, para poder fazer com o quê? Romper as relações com Israel. O que está acontecendo? Que logo em seguida, ele cavou essa falta, teve a reação de Israel convocando o chanceler brasileiro, olha lá, aqui, o embaixador brasileiro, a Karina Michelin, o embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, foi convocado pelo ministro das relações exterior israelense no Museu do Holocê, esta manhã, após a infeliz e criminosa declaração antissemita de Lula. Israel Katz declarou Lula como persona não grata pela sua declaração. Segundo Katz, a classificação permanecerá até que Lula peça desculpas e se retrate. Katz sublinhou, esta manhã, convoquei o embaixador do Brasil em Israel para o Yad Vashin, o local que demonstra mais do que qualquer outro o que os nazistas e Hitler fizeram aos judeus, incluindo a membros da minha própria família. A comparação do presidente do Brasil entre a guerra justa de Israel contra o Hamas e as ações de Hitler e dos nazistas que exterminaram seis milhões de judeus é um grave ataque antissemita que profana a memória dos que foram mortos no holocausto. Não perdoaremos nem esqueceremos em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel. Declarei ao presidente Lula que ele é uma persona não grata em Israel até que ele se desculpe e reconsidere suas palavras. Ele não vai se retratar, tanto é que já avançaram nisso, própria Glaze e outros foram e assinaram em baixa declaração estão indo para cima. Aí após isso o que Lula fez? Chamou de volta o embaixador brasileiro, fazendo assim já quase que estão rompendo as relações. Isso vai trazer graves problemas para o Brasil. Em breve o Brasil será sancionado, preste atenção. Crise se aproxima do Brasil, falta de alimentos, falta de mantimentos, falta de insumos para a produção dos alimentos, alimentação para gado, o Brasil o Brasil vai sofrer, gente. É tudo isso que está sendo atraído para o Brasil, uma crise ainda maior, sem precedentes. Se nós achamos que nós estamos em crise, prepare-se para o que está chegando para o Brasil, por causa do que estão fazendo, por causa desse cara que foi colocado lá, que quer o poder a todo custo e quer se perpetuar no poder com o partido. E é isso que eles vão buscar fazer o que estão buscando agora. Então tudo isso que ele fez é friamente calculado. Tá certo? Então eu concordo com o Faca, eu já falava muito disso há anos eu venho falando, tá certo? Há anos, inclusive, quando ele deu a apunhalada no Biden, eu fiz até um vídeo falando isso, traiu o Biden e tal, e que o que ia acontecer, para justamente se bandear para o outro lado para poder se fortalecer e ficar no poder. E agora tem uma reação no Brasil, estão tentando o impeachment, precisa de 178 assinaturas, já tem 108 parece, ou já tem até mais assinaturas agora. Então vamos ver aonde é que vai chegar. Mas veja gente, olha o fundo do poço onde o Brasil chegou, que não é nenhum fundo, está cavando cada vez mais. Então chega no fundo, vai cavando mais e mais e mais e é um poço que não tem fim. O Brasil já está em crise interna, agora externa e cada vez mais e logo as sanções irão chegar. Está certo? Chegarão, infelizmente, porque o Brasil, olha, eu vou te dizer, está sendo conduzido por pessoas da pior espécie. Deixa o teu comentário, se inscreve aí no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para que as pessoas saibam. Depois, aqueles que apoiam tudo isso que está acontecendo e acham bonitinho, aplaudem, não adianta chorar, porque todos vão sofrer as consequências do que vai acontecer com o Brasil. Um grande abraço, que Deus abençoe. Participe. Você que estava em dúvida, não sei se acredito, a nossa rifa, olha aí, um motorista de ônibus inscrito do canal há vários anos, o Maxwell, você pode comprovar lá no meu perfil, tem a live, tem o link dele do Instagram, você pode entrar em contato com ele, tirar dúvida lá, é real mesmo, nós já fizemos o pagamento tudo certo, então, gente, o cara ganhou 5 mil reais no fixo, primeiro link na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.